E aí galera, se você não me conhece, eu sou o Daniel e muito bem-vindo ao meu canal. Fique à vontade, sinta-se em casa, você está em casa aqui, na minha casa, assim, nossa. Galera, eu tenho uma reclamação a fazer. Pra quem não sabe, é o curso História. História, pra quem não sabe, é um curso de licenciatura, que pra quem não sabe é a mesma coisa que da aula. Ou seja, as pessoas que estão no curso de História vão ser professoras. Não tem como fugir disso. Claro, ela tem como se formar e não fazer nada disso. Mas, teoricamente, a formação é para ser professor. E aí você pensa... Essa pessoa, no mínimo, ela precisa entender a profissão do professor como algo importante, correto? Então, ela vai respeitar a profissão do professor, correto? Então, nem tanto. Existem pessoas, na graduação, na faculdade, na universidade, pessoas que têm, no mínimo, 18 anos ou mais, que conversam durante a explicação do professor. Tudo bem que, às vezes, a aula do professor tá chata. Tudo bem que, às vezes, você não tá afim de prestar atenção. Tudo bem que, às vezes, você quer conversar com aquela pessoa sobre algum assunto mais interessante. Mas, cara, você tá na faculdade, é só levantar e sair. Ou então, você tem o celular com o WhatsApp. E você pode colocar no silencioso e conversar a aula inteira com a pessoa, sem atrapalhar a profissão do professor. Ou então, se você ainda for aquela pessoa conservadora, que não quer se adequar às tecnologias, você é resistente a esse avanço tecnológico que prejudica a sua integridade física e a sociabilidade das pessoas, você pode recorrer ao bilhetinho. Mas, não, a pessoa insiste em conversar durante a aula. Não! E, assim, eu vou ser bem sincero, tem muita aula que as pessoas estão conversando, eu também não tô nem um pouco afim de prestar atenção. Mas daí, véi, eu ia pegar o meu celular, mas eu lembrei que é o meu celular que tá gravando. Você joga aqueles joguinhos de celular, sabe? Eu jogo um joguinho que você tem que ligar os pontinhos, assim, ó. É mó legal. Ou então, você entra no Facebook e fica só assim, ó, rolando o feed. Você não tá prestando atenção em nada. Mas, pelo menos, você também não tá incomodando ninguém. Eu, quando estou dando aula e tenho algum aluno conversando, é a pior sensação do mundo. Puta, cara! Incomoda demais! Mas, assim, no colégio, na escola, ali, ensino fundamental, ensino médio, as pessoas ainda mais crianças e tudo mais, você... Você releva, entendeu? Você releva, a pessoa não tem aquela maturidade, pá. Agora, a pessoa no curso de licenciatura, a pessoa crescida já, a pessoa experiente, a pessoa já pensando ali pra frente, sabe? Que vai ser professora, inclusive. Eu não sei se... É tão difícil, assim, se colocar no lugar do outro. Principalmente, quando, em diversos momentos, você ocupa o lugar do outro, de fato. Deixando bem claro que existe uma diferença entre... Aquela conversa, tipo assim, o professor falou um negócio que você achou interessante, você dá uma cutucada, comenta com o seu amigo ali do lado, e já volta. É diferente daquela conversa... Ah, mas daí, ó, você ficou estudando o que o fulano fez, cara? Nossa, o cara vacilou, hein, velho? Nossa, esse professor, inclusive, podia ficar mais quieto aí, porque tá atrapalhando a nossa conversa. Atenção, o que o cara fez lá, velho? Mano, vamos lá, né? Uma noçãozinha, vamos... É isso, é uma noção. Noção. Noção, né? Que falta. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, você deixa aquele like pra me ajudar. Se você quer acompanhar o meu trabalho, você se inscreve aqui no canal. E se você compartilha dessa experiência maravilhosa, que é você querer prestar atenção na hora e as pessoas ficarem conversando, ou então você simplesmente querer que as pessoas respeitem o profissional que tá ali na frente, você comenta aqui embaixo. Se você acha que não tem nada a ver, que o professor tem que se ferrar mesmo, que os alunos têm todo o direito de ficar conversando enquanto... Você também fica à vontade aí, comenta aí, o espaço é livre, o mundo é bonito e as pessoas são belas. Muito obrigado, um beijo no coração e um aperto de mão sincero. Falou-se!